Nossa ausência de um carro, de uma viagem, de sei lá, de uma coisa que a gente acha tão fundamental, é nada, porque aqui falta a mãe. Falta a mãe. Para você ter uma ideia, o primeiro parabéns que eu cantei no abrigo, as crianças não sabiam o que era parabéns, ninguém nunca tinha ouvido a musiquinha e ninguém nem sabia o que era aniversário. Então, quando a gente chegou a implantar isso, foi novidade. E quando eu chegava no abrigo, a primeira coisa que eles perguntavam, tia, de quem é o aniversariante esse mês? E a gente acha que falta uma viagem, falta um carro, falta, não sei, uma coisa muito fantástica, uma joia, uma conta bancária incrível. E a gente vê que falta uma viagem, mexe muito com o teu dia a dia do resto do mês, enquanto você não volta aqui. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Mas é interessante a gente pensar que em todos esses casos, há alguma circunstância que a gente ainda não entende. Mas com a visão da reencarnação, a gente começa a vislumbrar um entendimento. Onde há injustiça aos nossos olhos, há um propósito aos olhos de Deus. Em tudo, na realidade espiritual, há um planejamento e há um porquê. Principalmente nas datas festivas, dia das mães, dia dos pais, Natal. Então a gente convida as crianças para elaborar algum trabalho manual. E quando elas criam o trabalho manual, como aconteceu no Dia das Mães agora, e a criança fazer esse cartão para o Dia das Mães e te escolher para ser aquela mãe simbólica da criança. É algo assim, indescritível, algo que emociona muito a gente. Pede, ligou! Tá, depois eu ligo. Vamos lá, gente, Cris! Vamos lá, gente! Se Deus permite que essas situações ocorram, é porque Ele sabe e espera de nós alguma ação, alguma intervenção. Só Deus sabe o que aconteceu nas vidas anteriores delas, o que elas estão aqui, o que esse resgate significa para eles, o que esse resgate significa para a gente, o que a gente deve para eles, o que eles talvez dão para a gente. Não tem como a gente saber, contanto que cada um faça a sua parte, a nossa parte ali ajudar e a parte deles é receber a gente. E o grande seguidor, aquele exemplo que a gente tem que seguir, é o Cristo. O trabalho é do Cristo. O trabalho não é individual. Que se surja essa oportunidade na sua vida, que você abrace, porque é uma árvore que você planta, é uma semente que você planta no coração do próximo. Porque o voluntário, gente, o voluntariado, eu acho que é essa transformação que o indivíduo tem, porque você vem para cá, você não está ganhando, você não tem nenhum salário fixo para estar e você vem com toda boa vontade. É algo que não tem explicação. Foi isso que toda a gente fala, eu tenho que ir fazer um dia, você faz uma semana que a gente levou? Eu tenho que tomar coragem de fazer um dia isso, eu tenho que tomar coragem, a gente já tem dois anos, três anos, quatro anos. Não é eu tenho que ir um dia, eu tenho que ir amanhã. E esse período, ele é, ele é tão sublime, com essa pureza infantil. E enxergar que pode ser, aí, um filho, uma oportunidade de receber a paternidade ou a maternidade, e a aprender e a ensinar. Dá um beijo, me dá um abraço, me pega no copo, me faz um cafuné, faz muito mais falta. Acho que é isso, isso aqui mudou o meu dia a dia. feliz pra eu poder acreditar, se és feliz, quero te ver bater as mãos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Eu tenho uma grande amiga que já tinha dois filhos, dois adolescentes, ela é médica, ela acabou ficando grávida a partir de um suco, de uma violência sexual.